O ano novo de verdade começa com as ofertas do Central. Fralda descartável Pampers Pune, R$ 4,99. Papel toalha snob com duas unidades, R$ 0,98. Margarina delícia, R$ 1,18. Leite condensado mupoca, R$ 0,89. Colchão mole, R$ 3,59 o quilo. São essas ofertas e muito mais. E você já sabe, pensou economia? Pensou Central. Toda economia do mundo pra você.